Olá turminha, tudo bem com vocês? Passei por aqui para contar mais uma história. Podemos começar? Um, dois, três. E agora minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Trelele, tralala, trelele, tralala, o pássaro sem cor. Era uma vez, um pássaro que tinha nascido diferente dos outros. Ele não tinha cor. E todos o chamavam de pássaro sem cor. Sempre que o chamavam assim, ele ficava triste e ainda brincavam. Ah, se não tem cor, não é pássaro. Ele andava e voava de lá para cá, sem saber o que fazer. Um dia ele encontrou um velho pássaro muito inteligente e capaz de explicar coisas difíceis. Perguntou-lhe, por que não tem o cor? Porque você é especial, um pássaro mágico, respondeu o velho pássaro. Você tem mais cores que os outros, mas ninguém ainda conseguiu vê-las. Descubra a mágica que existe em você e será o mais colorido de todos. Mas como, grande mestre? Perguntou o pássaro sem cor. Como vou descobrir esse segredo mágico? E o velho pássaro sábio disse. Descubra-se. Saia caminhando e voando. Veja o que você pode fazer pelos outros e como deixar o mundo melhor. Aí, saberá o quão colorido e belo você é. O pássaro não entendeu direito. Não sabia o que fazer, mas resolveu seguir o conselho. Caminhando e voando, viu alguém que precisava de ajuda, que se afogava e chamava. Por favor, alguém me ajude. O pássaro sem cor saiu à procura de ajuda, porque o menino se afogava. Quando foi salvo, disse. Nossa, pássaro vermelho, que maravilha! Você é um anjo. Quando vi você, sabia que me salvaria. O pássaro sem cor ficou assustado. Era a primeira vez que alguém o chamava de vermelho. Perguntou. Por que você me chama de vermelho? Eu não tenho cor. E o menino disse. É lógico que você tem cor. E é linda! Você é vermelho, a cor da vida. O pássaro realmente estava vermelho. Ele agradeceu. E continuou sua caminhada. Logo depois, o pássaro viu uma fumacinha no horizonte e voou para lá. Uma árvore pediu-lhe ajuda. Pássaro, me ajude! Começou a pegar fogo na floresta e eu não sei como apagar. Você pode encher o seu bico de água no rio e jogar um pouquinho aqui? Correndo e voando muito rápido, foi até o rio várias vezes e encheu o bico de água e jogou nas árvores que pegavam fogo. Foi e voltou muitas vezes. Até que o fogo se apagou. A árvore agradeceu, dizendo. Que bom que você passou pelo meu caminho, pássaro verde. Você protege a natureza. É amigo das árvores. O pássaro olhou para o próprio corpo e viu que de fato estava verde. Ele disse que só tinha cumprido o seu dever e continuou o seu caminho. Seguiu voando até que encontrou uma flor muito linda, bem amarela, que gritou. Pássaro, vem até aqui, por favor! Ele foi até lá e ela disse. Tem um monte de bichinhos querendo comer minhas folhas e só você pode me proteger. Dê um susto neles, de modo que fujam e nunca mais voltem. E aí eu poderei reluzir a luz amarela e deixar o mundo mais colorido. Ele imediatamente cantou tão alto que os insetos saíram correndo. A florzinha amarela disse Obrigada, pássaro amarelo. E ele respondeu De nada, só cumpri a minha responsabilidade de proteger as flores. O pássaro sem cor já nem sabia mais que cor tinha. Havia sido chamado de vermelho, de verde, de amarelo, mas continuou o seu caminho sempre ajudando quem precisava ou avisando quando havia perigo. Em cada lugar era chamado de outra cor. Azul quando salvou o mar, rosa quando salvou os botinhos cor de rosa, enfim, todas as cores. Já muito intrigado porque agora todo mundo o chamava de pássaro colorido, Ele voava pelas montanhas quando avistou um pássaro indo em direção à rocha. Parecia meio cego pelo sol, não percebendo o risco que corria. Ele saiu em disparada e desviou o grande pássaro do acidente iminente. Passando o susto, o pássaro, que era muito bonito, disse Pássaro sem cor, hoje você me salvou e ainda me deu uma lição. Eu debochava de você porque eu era lindo e você feio. Agora você é o mais belo dos pássaros, tem mais cores do que eu e é mais respeitado. Como conseguiu isso? Você não tinha cor alguma e hoje, comparado a você, me vejo muito menos brilhante. Como conseguiu essa mágica? Puxa, que elogio mais bonito, agradeceu o jovem pássaro. Mas, como tem certeza de que eu sou o mais colorido? Olhe nas águas do lago, respondeu o outro pássaro, e veja quantas cores lindas você tem. É tão jovem e já o mais respeitado de todos. Os dois se despediram agradecendo um ao outro e, de repente, apareceu aquele velho pássaro sábio. O jovem, agora, muito feliz, perguntou ao sábio, como soube que eu era mágico e tinha todas essas cores? E o velho disse, você tinha a bondade nos olhos, a inteligência nas suas perguntas e a vontade de nunca dizer não para quem pede ajuda. Eu tinha muita certeza que, caminhando e voando pela vida, você iria ajudar muita gente e salvaria muitas coisas e se tornaria o mais belo e o mais respeitado de todos os pássaros. A mágica da vida é essa, aquele que quer e sabe fazer o bem, que tem o desejo de ajudar os outros sempre será o mais querido. Parabéns, pássaro sem cor. Você é o mais belo porque descobriu as cores da bondade com inteligência e determinação. Os pássaros coloridos são aqueles que buscam ajudar as pessoas próximas. A cada contribuição, eles se tornam mais lindos e respeitados por seus grandes exemplos de sabedoria e sua capacidade de pensar no próximo. Fim.